Se o bebê tá gripado e você não sabe o que fazer, nesse vídeo eu vou te dar 6 dicas pra cuidar do bebê resfriado. Então, vem comigo! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse tempo de outono tá deixando as mães à beira da loucura, de tanto que as crianças estão ficando gripadas. Até o Arthurzinho acabou de tossir. E depois da pandemia tá um verdadeiro caos, porque tem vários vírus circulando ao mesmo tempo, e a criançada tá pegando gripe atrás de gripe. Mas o grande problema é quando essas gripes afetam o bebê. Afinal, o bebê não pode tomar medicação, né? Principalmente ali nos primeiros meses de vida. E aí a gente fica totalmente perdida, sem saber o que fazer, assustada, com medo. Por isso que eu vim trazer esse vídeo pra vocês, porque o meu bebê já tá pegando vários resfriados aí que o irmãozinho mais velho tá trazendo da escolinha pra ele. E eu vim dividir com vocês como que a gente tá fazendo pra tratar os resfriados do bebezinho por aqui. Inclusive a última dica é um remedinho da antroposofia, que pode ser usado por bebezinhos, assim, já bem pequenininhos. Então não percam a última dica. A primeira dica não podia ser diferente, é a mamense em livre demanda. Afinal, o leite materno, ele contém os anticorpos da mãe. Então, provavelmente você também entrou em contato com esse vírus aí que afetou o seu bebê e já desenvolveu anticorpos contra esse vírus. E aí você vai passar essa defesa do seu corpinho pro seu bebê através do leite materno. Até pra vocês terem uma noção, aqui em casa no mês passado a gente acabou contraindo o covid, né? E todo mundo teve sintomas e eu tava amamentando o bebê. Eu, na época, tinha tomado três doses da vacina e os anticorpos eles passam pro bebê, né? Através do leite materno. E no fim de tudo, quem teve os sintomas mais leves aqui em casa foi justamente o bebê. Até eu lembro que eu conversei com a pediatra e ela me falou Fica tranquila, ele tá sendo amamentado, a amamentação vai proteger o seu bebê. Então, se você amamenta o seu bebê, ele ficou gripadinho, abuse da livre demanda porque o leite materno protege mesmo. Segunda dica é fazer a inalação com soro fisiológico. Geralmente a gente usa 5ml de soro fisiológico, coloca no inaladorzinho e faz a inalação ali por pelo menos uns 15 minutinhos. Eles não gostam muito não de inalação, viu gente? Eles assustam com a fumacinha. Alguns raros bebês até gostam, mas a maioria vai brigar ali com o inalador. Então, uma dica pra vocês é esperar o bebê adormecer no seu colo e aí você faz a inalação com ele sentadinho no seu colo ali dormindo que aí se ele tiver em soninho pesado ele vai brigar menos e vai ser mais tranquilo. O Arthur, ele faz inalação aqui e ele nem percebe, mas eu uso sempre essa tática. E uma dica extra, falando ainda aí da inalação, que é até uma sugestão da pediatra dos meninos é fazer essa inalação com chá de camomila e uma pedrinha de sal grosso. Então, ali em vez de colocar o soro fisiológico, a gente coloca o chazinho de camomila pode ser com o sachezinho ou com a própria ervinha e a gente coloca uma pedrinha de sal grosso. Isso vai ajudar também a limpar e acalmar ali o pulmãozinho do bebê principalmente quando ele tá com muita tosse. Terceira dica é fazer a lavagem do narizinho do bebê. Isso daí muitas mães não gostam de fazer, mas a lavagem realmente é importante, gente. E aqui tem duas opções. Ou a gente pode fazer da forma tradicional com a seringa, né? Então, é uma seringa de 1ml. Isso aí pra bebezinho de 0 a 6 meses, tá? Então, a seringa de 1ml, você vai colocar soro na seringa e aí você vai injetar no narizinho. Os bebezinhos, você não vai conseguir fazer daquela forma que sai na outra narina o catarrinho. Então, ele vai engolir, tá? Então, você faz e ele engole. Muitas mães não gostam, acham muito desconfortável, bebezinho. Geralmente, eles nem reclamam, mas muitas mães não gostam muito. Então, eu trago essa outra opção pra vocês, que é o Sorine Jet Baby. Então, esse aqui é um jatinho de spray contínuo, ó. Eu vou apertar até pra vocês verem. Você aperta, tá vendo? Ele sai um jatão de soro, mas é de forma suave, né? E você vai colocar ele assim, ó, na narizinha do neném, encostadinho aqui na parte de dentro e vai espirrar, tá? Você pode lavar várias vezes ao dia. Ele tem praticamente a mesma ação da seringuinha. É um pouquinho diferente, mas assim, pra quem não se sente confortável com a seringa, essa daqui é uma ótima opção. Quarta dica é aspirar o narizinho do bebê. É algo que vai ser totalmente necessário, porque os bebezinhos, eles não sabem, né, assoprar. Então, eles ficam com muita secreção retida aqui no narizinho. E principalmente quando o bebê é menorzinho, às vezes essa secreção parada, ela vai engrossando. E qualquer pouquinho a mais ali de secreção pode fazer uma rolinha e obstruir a narininha dele, né? Porque são narizinhos muito pequenininhos. Então, uma dica são esses aspiradores aqui, a melhor forma de aspirar o narizinho do bebê. Então, eu uso esse aqui, ó, dessa marca, que meu marido... Eu já até falei aqui no canal várias vezes, né? Meu marido comprou ele no desespero, essa marca aqui. É Aspirar Baby. Ele pagou bem caro, porque a gente comprou no desespero, mas na internet você acha mais baratinho. Vou até deixar o link aqui pra vocês, caso vocês queiram pesquisar melhor, né? Mas ele é tipo uma seringuinha. Você vai introduzir essa parte na narininha do bebê. E aí você vai pôr essa parte na boca e sugar. Não tem perigo do catarro ir parar na sua boca, tá? Pode aspirar tranquila, porque ele tem uma válvula que impede que o catarro chegue na boca da mãe, tá bom? Então, esse aspirador, gente, é fundamental você ter em casa, porque é o que salva na hora que o bebezinho tá ali congestionado. É a única coisa que é capaz de tirar mesmo o catarrinho de dentro do narizinho deles. Quinta dica é sobre febre. Então, se você vê que seu bebê tá quentinho, verificou a temperatura dele, se tiver ali 37, 37,5, o que a pediatra do meu bebê indica é não medicar. A gente só dá o antitérmico pro bebê a partir de 38. O antitérmico que for indicado pelo pediatra do seu bebê. Aquele que você dá quando ele toma vacina, mas evita medicar antes de 38, porque quando essa temperatura fica ali por volta de 37, 37,5, o corpinho do bebê tá reagindo, né? Ele tá esquentando pra matar os vírus. Então, é importante que o corpo possa ter essa reação e eliminar esses vírus, né? Quando o corpo tá mais quente, o vírus não consegue sobreviver. E se a gente vê ali 37 já medica, o que a gente faz? A gente ajuda o vírus a continuar se proliferando dentro do corpo. A gente não deixa esse corpinho reagir. Então, espera o bebezinho chegar a 38 e só medica quando chegar de fato a 38. O Arthur vira e mede quando ele fica gripadinho, ele passa o dia inteiro subfebril, que a gente fala, né? Então, ele fica ali 36,9, 37,2, 37,3, 37,4, aí baixa pra 37 e não chega a bater os 38. Geralmente, ele fica um, dois dias assim, depois ele melhora. Então, assim, observa bem essa questão da febre, tá? Porque, às vezes, no desespero, querendo ajudar, a gente acaba atrapalhando. Então, espera 38 e aí sim medica de acordo com a orientação do seu médico. Sexta dica é um remedinho fitoterápico da Veleda, que a pediatra dos meninos indicou pra eu usar pro Arthur desde que ele tinha ali uns 45 dias quando ele teve a primeira gripezinha dele, né? Que ele até ficou internado na época. Esse fitoterápico, eles são glóbulosinhos, né? Tipo umas bolinhas de açúcar, o meu filho mais velho fala. E você pode dar pro bebê, claro que com orientação do médico. Sempre peça a liberação do médico pra ver a dose certa. De acordo com o peso e com a idade da criança, tem a quantidade certa de bolinhas que você vai dar. E aí, como que eu faço pra dar pro Arthur? Eu dissolvo as bolinhas num pouquinho de água, aí eu aspiro numa seringa e dou na boquinha dele. Mas tem a dose certinha, que foi prescrita pela pediatra dele. Eu só tô falando aqui pra vocês dele, porque é importante vocês saberem que existe essa possibilidade. Ele ajuda muito a conter os sintomas ali. Eu tenho que dar ele várias vezes ao dia, né? Mas ele ajuda muito a conter os sintomas, a aliviar, né? Principalmente a sensação de narizinho trancado, dificuldade pra respirar, tosse. Então, eu tenho gostado muito desse remedinho. Eu uso ele tanto pro Arthur, né? Que é o bebê, quanto pro Heitor, meu filho de 3 anos. Então, eu gosto muito. É um remédio que eu tô sempre... Nunca falta aqui em casa, eu tô sempre comprando essa medicação. E então, vale a pena vocês conversarem com o pediatra de vocês. Porque ele não chega a ser homeopático, mas é parecido com a medicação homeopática. Só que, né? É essa medicação antroposófica. Ela é diferente, mas também é ali uma coisinha mais natural, né? Não é considerado um medicamento alopático. Então, vale a pena conhecer, porque às vezes a gente acha que não tem nada que a gente possa dar pra ajudar o bebê. E tem essa opção, né? Que tem feito bastante efeito aqui pros meus filhos. Mas agora eu quero saber de vocês, o que você tem feito pra tratar gripes e resfriados do seu bebezinho por aí. Conta pra gente aqui nos comentários, pra gente compartilhar essas dicas com as outras mãezinhas também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quiser saber mais sobre cuidados com o bebê, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos aqui do canal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!